Os Estados Unidos admitem ser responsáveis pelo bombardeamento que acabou por atingir um hospital dos Médicos Sem Fronteiras em Kunduz, no norte do Afeganistão. O ataque aéreo da última noite mantou pelo menos três membros do pessoal dos Médicos Sem Fronteiras. Mais de 30 pessoas estão dadas como desaparecidas. O exército norte-americano reconhece que podem ter existido danos colaterais de um bombardeamento noturno contra posições dos talibãs que chegaram a controlar a cidade durante a semana. A tomada de Kunduz na segunda-feira foi a conquista militar mais importante. Os talibãs, desde que em 2001, foram afastados do poder após a ofensiva liderada pelos Estados Unidos. A batalha pela cidade prossegue.